Sabe o que aconteceu? Terminou o vídeo sem querer gente, mas... Eu já voltei né? É tipo fazer uma segunda parte Vai louco! Pega um porquinho que eu to com fome Finalmente uma comida pra comer Mas não foi o suficiente Vou matar Porco! To agrade em você! Fecha as carinhas Vamos pegar! Vamos pegar logo! Eu já comi tudo Então não vai dar mais Eu vou pegar no caminho Ô gente, será que não tem? Será que não tem aqui? Nesse manique Deve ter trigo Gente! Se você quiser jogar Comer no servidor Então vocês... Vocês podem! Vocês podem! Eu comi aqui no Master Criado 2020 Gente! É de graça E é de graça E não precisa pagar gente É de graça É de graça É de graça